Olá pessoal, tudo maravilha? Aqui o Linden com vocês de volta. Como vocês estão vendo, eu não estou no meu pick-up truck, estou naquele carrinho Dodge Neon. Você lembra o que eu comprei? 250 dólares? Pois é, cara, eu não vendi o carro ainda, quer dizer, já está vendido. Mas é estranho como funcionam as coisas, né, cara? Eu usualmente compro o carro, arrumo ele rápido e já passo ele pra frente. Não gosto de ficar com o carro lá no meu estacionamento. Tem que sair correndo, tem que ter o carro, tem que ficar ali o máximo duas semanas, tem que ir embora. Mas esse carrinho aqui, cara, ficou comigo, cara, por um tempão, cara. E deixou no meu mecânico, meu mecânico chamou o Linden, vem pegar o carro aqui. Eu falei, não, cara, eu não estou com pressa, né? É que eu também ganhei 250 doses, falei, não tem pressa, cara, deixa aí. E daí finalmente, quando eu voltei a pegar o carro, ele falou, Linden, a gente trocou a bateria e tal. Daí ele falou, ah, cara, morreu a bateria, não é bateria, é o alternador, não está carregando a bateria. Eu não sou mecânico, eu não sei, vamos colocar o alternador. Eu falei, beleza. E enquanto isso, foi indo tempo, indo tempo, indo tempo. E uma pessoa me chamou e falou, cara, eu estou com uma licença, peguei licença, não sei o que. Eu falei, cara, eu estou com um carro pra você. Veja como é que funciona as coisas, né, cara, Deus é grande. E olha, e o carro foi pra ser dele, cara, eu vou saber. Mas então, isso aqui é o... deixa eu ver se eu não volto na câmera aqui, pra vocês verem se tá legal, tá bom? Ó, o carro tá com 105 mil milhas, não sei se dá pra ver aí, 105 mil, tá legal? Tá com um tanque com três... tava, quando eu saí de casa, três quartos de um tanque de gasolina. E olha, eu tô mais de meia hora dirigindo. E veja lá, só moveu a agulhinha um pouquinho, indo a 65, 70 milhas por hora. E o carro tem que trocar o óleo com 108, dá pra ver aí? 108 mil milhas, só que é óleo sintético. E dá pra ir mais que isso, sem problema nenhum. Esse aí é o carro, ó. Não fiz nada, como eu falei, não fiz absolutamente nada. Só o mecânico, meteu mão nele pra colocar o alternador, é uma bateria. E o carro tá aí, cara. Eu tô levando comida lá pra família, a gente vai fazer as festas de Natal e tudo mais. Aqui atrás do carro, tô levando umas coisas aí, porque o carro da minha esposa tava cheio de coisas, já não acabei mais nada. Inclusive, lá no porta-malas também tem bastante coisa, falou? Tô sentado assim pra vocês me verem melhor ainda, mas falou? E, então, cara, esse carro aqui vai ser uma bênção pra alguém, finalmente. Alguém tá levando um carro a preço. Que banana, pessoal, falou? Isso aqui é uma ferramenta pra vocês poderem se locomover, levar seus filhos pra escola, ir pro supermercado, ir pro seu trabalho, sair de casa, não ficar trancado em casa, entendeu? Vai pro parque, vai fazer o que tem que fazer. Isso aqui é uma bênção na sua vida, cara. É uma ferramenta, falou? E vai abençoar vocês, tá bom? Então, eu acho que é só isso, pessoal. O carro tá andando 100%. Uma maravilha. Tô aqui na rodovia a quase 70 mil por hora aqui. Que é quase, mais ou menos, 115, 110 quilômetros por hora, eu acho. Não sei. E é isso aí. Levando o carro pro camarada, porque eu tô vendo que ele nunca vai vir pegar. Então, eu falei pra ele, ó, ele tem quatro dias de qualquer maneira, o carro tá a caminho. Ele falou, beleza, cara. Chega aí, porque já tem onde colocar ele e tal. Ele é maravilha. E tá indo pra lá. Então, é isso aí, pessoal. Deus abençoe vocês. Se a gente não conversa mais, vocês tenham um Feliz Natal, tá bom? Hoje é dia 24 de dezembro de 2015. E tudo de bom, pessoal. Gostei do Hangout ontem. Falei com algumas pessoas. E mandei abraço com a... Esqueci o nome da menina, 10 anos de idade. Mas, de qualquer maneira. Deus abençoe todos vocês. Feliz Natal, falou? E... Vamos continuar aí, pessoal. Eu ainda tenho mais ou menos uma hora pra chegar. Falou? E vou entregar pro cara lá. O cara vai estar tão bem feliz da vida, porque... O cara apagou pra esse banana, cara. Falou, olha, o carro tá tudo bem. Eu tô testando ele que tá muito bom. Falou? O cara que já meteu mão aí. Não tem problema nenhum. Então, é isso aí, pessoal. Vou colocar um vídeo curtinho, hein? Só pra falar pra vocês que, finalmente, Alguém tá levando a carrinha aqui. Falou? Falou mais tarde, pessoal. Fica com Deus. Tchau, tchau.